Oi pessoal a gente iniciou a montagem no armarinho para lavanderia deixa eu colocar esse levinho também e segue a montagem E aí pessoal a gente vai estar lá lá em cima, colocou as portas, segue a montagem E aí pessoal a gente colocou as portinhas aí agora a gente vai estar colocando também aqui ó uma prateleira aqui e a prateleira também com a divisão do móvel aí segue a montagem E aí pessoal a lavanderia aí tá montadinha agora só falta fazer a limpeza, a regulagem e colocar o cabideiro aqui né que vai ficar aqui embaixo da da prateleira o ferro de cabide aí para estar colocando a uma roupa, uma toalhinha E aí pessoal finalizamos a montagem a gente, formaram a renda aí da lavanderia né O meu prédicinho é com isolo, com freio, como todos os projetos a gente faz, colocamos aqui a prateleirinha aérea, colocamos aqui para pendurar um pano de chão alguma coisa né, tem que ter um pano aqui E vou colocar aí para entender como é que vai ficar aí E vou colocar um paninho para secar em alguma coisa assim, gostou do nosso vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um like Obrigado a todos que querem até o final E até a próxima Obrigado 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 Obrigado